Ele é engenheiro civil, mestre em engenharia hidráulica, doutor em engenharia de construção civil e urbana, professor e um dos profissionais brasileiros mais respeitados quando o assunto é recursos hídricos. O programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo de hoje, recebe o engenheiro Sadala Domingos. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. São tantos títulos. É uma honra estar aqui com vocês, ter recebido esse convite. Espero que seja um momento que a gente tenha condições de tirar aquele código técnico dessas informações e passar isso para o grande público da Assembleia, nessa casa que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, que eu respeito tanto e frequentei tanto e quero continuar frequentando. E que seja sempre muito bem-vindo, como sempre, por favor. Muito obrigado. Posso chamar o senhor de professor, de doutor? Pode me chamar o que vocês ficam... Vamos dizer, Sadala. Eu acho que é uma coisa mais íntima, mas de qualquer maneira, professor pode ser também um tratamento. Falando em professor, acho que hoje a gente deve ter uma aula aqui sobre assuntos hídricos, não é mesmo? Aliás, começando um pouquinho lá de trás, cidadão mocoquense. Cidadão mocoquense, com muita honra. Nasci em Mococa, terra dos meus pais, terra adotada pelos meus pais, que eram nascidos no Líbano, terra adotada pelo meu avô, que solteiro foi para Mococa, ou seja, uma história antiga. Nasci em Mococa, com muita honra, filho de imigrantes, vamos dizer, graças a Deus, com auxílio de muita gente, dos amigos, dos meus pais. Mas muita sorte, muita ajuda de Deus, eu pude me formar engenheiro e estou trabalhando nessa coisa de engenharia com uma ênfase muito grande, sou engenheiro civil, uma ênfase muito grande em água. Em água. Em água, vamos dizer, essa coisa que os astronautas estão procurando no resto do universo e não acham. e que nós temos aqui na nossa terra e temos que cuidar muito bem disso. É um recurso maravilhoso, ainda não conhecido completamente, a água não é conhecida completamente, mas é fundamental para a vida nossa. E é nesse assunto que eu me especializei. Como é que ele começou na vida do senhor? Como é que o senhor saiu de Mococa para engenheiro civil, para recursos hídricos? Eu fiz a engenharia, a Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Tive o prazer de conviver lá com os amigos meus, que até hoje a gente convive muito, muito mesmo. A engenharia de São Carlos é uma engenharia de altíssimo nível, professores que eu tenho saudades, colegas que eu tenho saudades, né? Eu sou, na realidade, uma soma de tudo isso, né? A soma dos meus pais, a educação dos meus pais, a soma dos meus amigos e um bocado de esforço próprio, né? E aí eu saí de lá, de São Carlos, vim aqui para São Paulo para trabalhar numa empresa pública, que era a empresa que estava construindo um sistema para abastecer de água a São Paulo. São Paulo, nessa época, a região de São Paulo, tinha só 60% da população abastecida com água. Mesmo assim, era uma coisa... Quais eram os anos? Que ano era isso? Eu comecei, eu me formei em 1969 e comecei a trabalhar em 1970. Nesse início da década de 70, São Paulo tinha 60% da população com água. É um caos. A cidade era um caos. Vamos dizer, tinha eventos, assim, de epidemias, assim, localizadas aqui em São Paulo, em bairros muito graves, muito graves. E aí eu, trabalhando, vamos dizer, na construção do sistema cantareira, o sistema cantareira, na realidade, mudou a realidade aqui em São Paulo, do abastecimento de água aqui em São Paulo. A gente tinha bairros em São Paulo, cidades em São Paulo, com índices de mortalidade, assim, muito altos. Quando entra o abastecimento de água, a primeira coisa que acontece é que a mortalidade infantil desaba, cai. Mas cai, assim, radicalmente. A ponto de, seis anos depois, oito anos depois, faltar vaga nas escolas primárias. De tanta criança que tinha. De tanta criança que começa a ter, que o poder público não se deu conta que aquilo ia acontecer, né? Vamos dizer, então, é uma coisa muito rica. Essa coisa da água, do abastecimento. Essa coisa, o governo tem que ter muito carinho por isso, a administração pública, né? E é um setor, assim, que difícil, porque ele tem que caminhar junto com a população. Junto com o desenvolvimento socioeconômico da população, né? Não dá para você fazer uma coisa que você queime etapas. Como é o caso da energia elétrica, por exemplo. É possível você levar e ofertar a energia elétrica, vamos dizer, a reveria daquela situação, ou independentemente daquela situação, daquele núcleo social. No caso do saneamento, não. Você caminha junto, você empurra, o saneamento empurra a população para um nível mais elevado de qualidade de vida, de saúde e todos esses dados, né? Eu estava, eu até quase interrompi o senhor. Senhor, segundo a Organização Mundial da Saúde, que eu me recorde, a gente precisa de um mínimo de milimetragem de água, de milímetros cúbicos de água, para que uma população, uma cidade, seja uma cidade. São Paulo está muito abaixo disso, a cidade de São Paulo, né? Por isso a gente precisa importar a água, né? A gente não tem água aqui. É verdade isso? Só para tentar entender de onde vem a nossa água, por que o sistema cantareira, enfim. Então, essa coisa é a coisa mais que identifica São Paulo como um dos principais problemas de escassez de água no mundo, né? A escassez de água, no caso de São Paulo, ela é medida pelo tanto, em comparação com o tanto de população que a cidade tem, o tanto de usos que a cidade tem no comércio, nas indústrias, em todos os setores. Então, comparativamente com o tanto de gente que tem aqui, nós temos pouquíssima água. Nós temos menos água aqui por habitante do que o estado de Pernambuco, do que as regiões áridas do Brasil. Porque aqui realmente, vamos dizer, ninguém previa lá 100 anos atrás, no início da cidade de São Paulo, no início das cidades limítrofes, que nós iríamos ter uma região metropolitana, que é a principal região metropolitana do hemisfério sul da Terra. Aqui nós temos 20, 21 milhões de habitantes residentes, fora alguns eventos que eventualmente reúnem aqui uma população flutuante muito grande. Ou seja, é um desafio. É um desafio levar, só voltando para essa questão, levar todos os insumos para essa população. levar energia elétrica, levar transporte, levar água, vamos dizer, que cada um consome e usa da ordem de 130, hoje 130 litros por dia, cada pessoa. 130 litros é 130 quilos. Então, vamos dizer, o desafio de uma empresa, de uma entidade que abastece essa região, é levar todo dia, para cada casa, para cada residência, para cada local de, vamos dizer, o equivalente a 130 quilos de água por habitante. Por pessoa. Por pessoa. Imagina isso, você num carrinho de supermercado, tendo que fazer, vamos dizer, esse tipo de compra diariamente. Então, é um sistema magnífico e é um sistema de uma responsabilidade extraordinária. E a gente tem que, vamos dizer, inclusive aqui em São Paulo, vamos dizer, tirar, vamos dizer, dar realmente algum tipo de reconhecimento ao trabalho, ao trabalho diário, diuturno, que é feito pela Sabesp, aqui em São Paulo, e é feito por um punhado de entidades públicas no Brasil todo, vamos dizer, é um trabalho gigantesco. Aliás, por debaixo de nós agora, corre água através de vias, como se fossem ruas, avenidas, que a gente mal sabe, os quilômetros e quilômetros e quilômetros que a gente tem de canos, encanamentos da água passando aqui, indo, vindo, sendo limpa, sendo tratada, voltando, o esgoto sendo tratado, é algo inimaginável. Então, o abastecimento de água é uma parte desse sistema, vamos dizer, recolher os esgotos, tratar os esgotos, vamos dizer, separar a parte sólida dos esgotos da parte líquida, tratar a parte sólida, tratar a parte líquida, a parte sólida vai se transformar em adubo, outros insumos, a parte líquida é tratada à volta aos rios, ou realimenta outras fontes de uso, ou até, vamos dizer, alimenta hoje uma tendência que tem de reusar aquele esgoto, fazendo um tratamento intensivo, com base em outras tecnologias, fazendo com que aquela água usada, ou servida, vamos dizer, sirva para outros usos, e os usos hoje, como a tecnologia está avançando, os usos hoje são cada vez mais, digamos assim, vai chegar até o nível de ter água, vamos dizer, reusada, vamos dizer, que pode ser considerada, vamos dizer, em condições de ser potabilizável, né? Então, vamos dizer, toda essa coisa, toda essa coisa de um desafio e de uma coisa muito interessante, muito importante. Aqui em São Paulo, vamos dizer, além dessa questão de ter uma região metropolitana, num lugar que tem pouca água, nós tivemos, há muito tempo atrás, isso está completando 90 anos, nós tivemos um dos maiores sistemas, um dos sistemas mais arrojados, da engenharia mais avançada à época, que foi o sistema implantado pela Light, que era uma empresa canadense, canadense, que se instalou em São Paulo, no início do século passado, isso, que, vamos dizer, imaginou um sistema, naquela época a Light, vamos dizer, tinha um objetivo amplo, ela cuidava do transporte coletivo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, era até o Rio de Janeiro, o Tramway, né? Isso, isso, aqui é na São Paulo, o Tramway Light and Power. Então, ela teve um primeiro momento, que ela fazia as usinas hidrelétricas, no sentido natural das águas do Rio Tietê, no sentido interior, construiu usinas aqui em São Paulo, essas usinas movimentaram os bondes, os primeiros bondes de São Paulo, construiu usinas ali, um pouco além, na altura de Cabriúva, lá em Itu, uma terceira usina, no sentido natural das águas. Aí, surgiu a ideia, com base em tecnologias e sistemas implantados na Europa, de pegar essa água aqui do Rio Tietê, reunir, no terraço da Serra do Mar, essa água, essa água, essa água era reunida na Billings, na represa Billings. Que é uma represa artificial. É uma represa artificial, foi construída num tamanho gigantesco, gigantesco, a Billings é um reservatório maior do que... O volume total da Billings é maior do que o volume total do sistema Cantareira. É impressionante. Então, construíram esse reservatório no terraço da Serra do Mar, com o objetivo de gerar energia, utilizando o desnível todo da Serra do Mar, os 720, 730 metros que tem lá. É um sistema de uma qualidade de engenharia, de uma ousadia, de uma riqueza, de uma beleza, como obra de engenharia, extraordinária. Vamos dizer, todas as coisas que foram feitas pela Nath naquele começo, eram coisas inéditas no mundo, em termos de engenharia. Pela primeira vez, estava-se fazendo algumas coisas. E não foi uma coisa só, não, foram várias coisas. Tudo, tudo assim, vamos dizer, arrojado, arrojado, apostando no Brasil, apostando em São Paulo, apostando em que ia ter aqui uma quantidade de energia que iria ser aproveitada, porque o país demandava, a região demandava. Então, esse sistema, praticamente, ele viabilizou São Paulo e essa região metropolitana. O senhor fez parte disso? Eu acompanhei isso e peguei isso já implantado. E eu peguei já uma fase em que esse sistema já criava conflitos com o uso para alimento. Como a água era acumulada na Billings e era jogada na Serra do Mar, não sobrava água para alimento. Então, aí, tem uma questão que precisa ser resolvida, que é uma questão estrutural, que é qual é o uso predominante, qual é o uso mais, qual é o uso a que a gente tem que se dedicar. Então, eu tenho uma proposta, que é justamente essa proposta, que eu gostaria de voltar àquela figura. A gente tem algumas imagens para colocar aqui no telão. Essa imagem aqui é uma imagem muito interessante, é uma foto minha, do sistema implantado pela Light desde 1920. Para você ter uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia, a primeira máquina de gerar energia elétrica nessa usina chamada Rainborden, em Cubatão, completou agora 90 anos. Nós tivemos, inclusive, uma festa lá em Cubatão. A segunda máquina completou 90 anos agora, em Março. E daí para adiante foi assim, evolução acima de evolução. Então, a usina implantada, inicialmente, é essa que tem esses canos do lado esquerdo aqui nosso. Então, aqui eu estou num trilho, eu estou aqui sentadinho num trem aqui, e eu fotografei essas duas coisas aqui, que eu gostaria de chamar a atenção. Esse rio aqui é um rio artificial, que é o canal de fuga das águas que vêm da Billings, que vai lá para o rio Cubatão e vai lá para a Baixada Santista. Ali nós temos a Anchieta, aqui o rio Cubatão. Esse outro canal artificial aqui é o canal artificial da segunda usina ali construída, que é uma usina não assim aparente, com esses canos aparentes, por onde desce a água. Aqui eu tenho um túnel, um túnel só, que é um túnel incrível, mais que três metros de diâmetro, escavado na Serra do Mar, que movimenta as turbinas aqui desse outro lado, gerando esse outro canal aqui. Esses dois canais se juntam no rio Cubatão. E aí o que aconteceu nessa região? Com oferta de energia abundante, com água abundante, nós tivemos ali o desenvolvimento industrial, do polo industrial de Cubatão, e todas aquelas indústrias. A energia servia para São Paulo, servia para essa coisa toda. Então, o que é que eu tenho hoje como ideia para trazer aqui, vamos dizer, para que os ouvintes e quem está nos vendo, vamos dizer, para que isso seja debatido, isso está sendo intensamente estudado pela Poli, pela USP, onde eu dou aula, vamos dizer, lá tem um grupo de pesquisa para estudar essas ideias todas, entre as quais avulta a importância uma proposta, que é deixar essa água armazenada aqui nessa região e não deixar essa água ir para o mar. levar essa água para as indústrias exatamente aquilo que a indústria precisa, exatamente aquilo que a Sabéspeda Baixada precisa, mas armazenar essa água lá embaixo. E durante a madrugada, quando abaixa o consumo de água, fazer o que todo o país do mundo hoje faz, que é devolver essa água e deixar energia armazenada na forma de água em um ponto alto, em condições de ser usada em um momento de pico de energia elétrica, de consumo de energia elétrica. Para você ter uma ideia, no Japão não existe hidroelétrica que não seja desse tipo, que se chama hidroelétrica reversível. Sim, ela leva... Então, ela gera num momento em que eu tenho uma alta demanda e ela devolve para um lugar alto durante aquele momento em que eu tenho, segundo a linguagem técnica, uma baixa carga, uma baixa demanda na rede de energia elétrica. Então, aqui no Brasil, a gente, por enquanto, a gente ainda não tem uma coisa assim, tecnologia assim. Tem várias coisas previstas, várias coisas projetadas. Então, aqui nós estamos propondo isso. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu deixo no Planalto, para ser usado pela população, para vários fins, para vários usos, incluindo todos os usos possíveis da água, eu deixo da ordem de 10 metros cúbicos por segundo, que é, assim, vamos dizer, fazendo uma conta, assim, rápida. Hoje, o consumo de água em São Paulo é da ordem de 60 metros cúbicos. Então, eu deixando 10 metros cúbicos por segundo no Planalto, para diversos usos, isso é de uma riqueza, de um benefício enorme para a cidade. Enorme para a cidade. Além disso, eu vou continuar usando a hidroelétrica de Heriborden para um objetivo, um objetivo, assim, muito importante, que é eu gerar e garantir estabilidade para o sistema elétrico no momento em que o sistema elétrico está sendo mais requisitado. ou seja, é praticamente ali um seguro, uma segurança para que o sistema funcione, vamos dizer, com base no insumo de geração de energia elétrica dentro da cidade, praticamente dentro da região metropolitana, praticamente no centro de cargas. porque hoje é muito, tem um grau, assim, de risco maior eu depender de usinas muito longe dessa região. É oneroso também, né? Na realidade, o sistema de energia elétrica montado, o sistema integrado nacional de energia elétrica, é extraordinário. É um dos maiores sistemas do mundo montados, né? Vamos dizer, o sistema hidroelétrico do Brasil, o sistema de usinas, geração hidroelétrica, cresceu a taxas chinesas durante 30 anos. Foi lá de 1950, início, meados do governo Vargas, do segundo governo Vargas, até 30 anos depois, com Itaipu, essa coisa não teve descontinuidade. Se teve descontinuidade política, pelo fato de ter tido a revolução, o golpe militar de 64, sob o ponto de vista do planejamento da energia elétrica, não teve descontinuidade. Essa coisa continuou durante 30 anos, a taxas chinesas. É claro que essa coisa hoje precisa ser olhada com outro objetivo, com outras propostas. Nós temos energia eólica, energia solar, fotovoltaica. Essa pluralidade, mas a nossa principal ainda. Mas aqui, nessa região, nós precisamos ter essa clareza de que persiste essa decisão, persiste que o governo priorize, tomar a decisão sobre qual é o uso prioritário nessa região. e aí, sem nenhum ônus para o sistema implantado pela Light. Antes, pelo contrário, eu estou valorizando o sistema da Light. Eu permito, na realidade, que as entidades que operem hoje o sistema, que hoje é a EMAI, foi a Light, em seguida passou para a Eletropaulo, a Eletropaulo foi transformada, hoje é a EMAI que toma conta desse sistema e opera esse sistema. Na realidade, eu estou propondo que a EMAI, vamos dizer, seja valorizada e o sistema seja valorizado com uma proposta que é uma proposta ambiciosa também. E ambiciosa, tão ambiciosa, quanto foi a implantação original lá atrás, 90 anos atrás. Então, eu acho que São Paulo precisa disso, precisa desse passo, precisa de tomar, vamos dizer, de perseverar nessa linha de convergir esses dois usos principais. Esses dois usos principais se organizando, entrando em acordo, geração hidrelétrica, abastecimento de água, os outros usos todos da água vão se tornar possíveis. Bom, falando em água, vamos fazer uma pequena pausa para a gente tomar um copinho de água aqui. Vamos. Vou até propor para que a gente faça esse programa em dois blocos só, porque o papo está bom e não dá para eu cortar no meio para não perder o raciocínio. Está bem. E aí, no próximo bloco, a gente volta falando de mais água, de mais geração de energia, mais influência do professor Sadala aqui em tudo isso que acontece na nossa vida. E se a gente ainda tem o perigo aí de passar por alguma escassez de água, se a bilha tem recuperação, enfim, tem muita pergunta ainda para vir. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo e que hoje recebe o engenheiro, o professor Sadala Domingos. Professor, eu só estava dando uma aula para a gente aqui sobre geração de energia reversível, falando da nossa Billings, que pode, enfim, que leva água até Cubatão, que pode reverter, fazer ali uma represa também, enfim, que a água não seja escoada para o mar e ali se perca, enfim, todo esse trabalho que começou décadas atrás. Aí me vem a cabeça, a Billings que a gente conhece não está legal? Ou é só impressão minha? Não está. Não está legal. Não está legal. A gente fala de Billings, meu Deus. O que a Assembleia Legislativa fez na Constituinte Estadual é admirável, tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado, tem que ser mostrado, vamos dizer, e essas coisas, normalmente, elas não são tão faladas, mas eu faço questão aqui de tirar o chapéu para os constituintes, para os 84 constituintes, lá de 1989, que promulgaram uma Constituição Estadual, que no seu artigo 46 das Disposições Transitórias impõe ao Estado, ao Executivo Estadual, impõe ao Executivo Estadual que em três anos, em três anos, tome as providências necessárias para impedir o bombeamento de água diluída no esgoto para dentro da Billings. Ou seja, três anos depois, 1989, 1992, o Estado, através de duas secretarias de Estado, regulamentou o artigo 46 das Disposições Transitórias da Constituinte Estadual. Cumpriu. Cumpriu isso. Acontece que esse processo foi um processo, assim, digamos, que tem a sua origem legítima num acordo político que vai da extrema esquerda à extrema direita dentro da Assembleia, dentro dos 84 deputados. Isso foi unânime, uma unanimidade que deu essa coisa. E aí, o que acontece? Daí para adiante, com menos esgoto sendo jogado lá, a Billings foi naturalmente se autodepurando, como a gente fala na linguagem técnica. Existe uma autodepuração. Quando você deixa de jogar, deixa de poluir a água, a água tem uma capacidade de se autodepurar. Ela mesma tem essas condições. Cessando a fonte de poluição, a água se recupera. Mas o processo da Billings de poluição foi tão violento, foi tão grande, durou tanto tempo, que esse processo de recuperação, ele atingiu um limite em que ela se autodepura, a própria água da repressa se autodepura. Agora, eu acho que surge a necessidade de eu tomar a frente e ajudar a água a se recuperar. Ou seja, isso, o reservatório de água. Mas, além disso, nós temos que organizar a forma como a cidade está ocupando as margens da Billings. Na realidade... Essa desregra está causando um dano... Isso. Na realidade, eu não chamo a Billings, as margens da Billings, margens de um reservatório. Eu chamo aquilo de um litoral. O que o senhor está dizendo é que não poderiam ter construções ali. Não. Na realidade, as construções ali têm um outro grau de exigências maiores do que tem normalmente. até poderia... Até poderia ter. Mas com regras... Mas com regras mais severas, com regras de outro tipo. Eu, na realidade, vamos dizer, eu confio muito no diálogo político. Diálogo dos políticos diálogo dos prefeitos, dos administradores, dos... Nós estamos numa democracia. E sempre que eu levei essas questões, quando eu fui, por exemplo, diretor da Implaza, na época do Franco Motoro, sempre que eu levava esse tipo de debate para a comunidade, a comunidade se engajava. Eu não tinha dúvida nenhuma em contar com a população nisso. O que precisa é que o poder público se aproxime da população, vamos dizer, aproveitando esse momento democrático que é único na história do Brasil. E eu tenho certeza absoluta que eu vou ter a resposta. E uma resposta positiva. então, a primeira coisa que eu faria é tirar todo o lodo, detrito, resíduo, acumulado durante anos em que todo o Tietê era bombeado via o Rio Pinheiro expandendo a Binnings. Isso tem ali um acúmulo gigantesco de problemas. hoje tem tecnologia para isso, mas é claro que tem. Você quer falar dá para fazer isso? Claro que dá. Dá. Claro que dá. Existem casos hoje na literatura mais recentemente em que eu recuperei vamos dizer verdadeiros cemitérios lodos. verdadeiros passivos ambientais gigantescos de manganês tudo. Vai-se lá com tecnologia e recupera-se aquilo. Até com ganho às vezes de recuperar o metal essas coisas todas. No caso da Binnings também é possível fazer isso a partir de uma clareza da autoridade política e a partir de um diálogo claro com a sociedade. Não adianta secar gelo né? Tentar tirar o esgoto o lixo se não para de despejar. O diálogo claro com a comunidade eu tenho certeza absoluta que esse diálogo claro com a comunidade vai ganhar a comunidade para esse lado da recuperação do reservatório Binnings. Demoraria muito tempo professor. E aí deixa eu só completando a coisa vamos dizer eu acho que esse diálogo pode e deve ser feito nessa casa aqui na Assembleia na Assembleia vamos dizer esperar que o Estado que o Executivo assuma todas essas tarefas de diálogo com os municípios diálogo com os munícipes vamos dizer na realidade de aprovar um orçamento vamos dizer que contemple medidas gastos que despoluam o reservatório eu acho que é uma tarefa a ser assumida dentro da mesma grandeza e magnanimidade que a Assembleia lá em 89 colocou o artigo 46 das disposições transitórias ali tem um embrião de uma coisa que nós precisamos continuar aqui ali tem uma coisa que deu resultado já tanto deu resultado que a Billings contribuiu decisivamente para que não faltasse água nesse evento de crise hídrica recente a Billings a Billings a Billings foi intensamente usada até o limite da qualidade que ela tinha em condições de ser para não comprometer a potabilidade da água vamos dizer eu aprimorei a tecnologia de tratamento no Guarapiranga aprimorei a tecnologia de tratamento no sistema Rio Grande para o ABC fiz esses sistemas assim para usar a Billings que a Billings tem essa qualidade de água vamos dizer menor do que o Cantareira etc vamos dizer assegurei a potabilidade mas a Billings foi fundamental junto com o volume morto do Cantareira o tal volume morto que na realidade vamos dizer é um volume é uma água em condições de ser potabilizável tranquilamente né então o que eu quero dizer é que nós precisamos nos deter sobre essa questão sobre essa questão e imaginar a cidade de São Paulo vamos dizer com essa grandiosidade que a cidade tem imensa com essa coisa maravilhosa que é essa cidade com o rio limpo ao seu lado imaginar isso e nessa nessa condição nessa condição dentro dessa dessa desse horizonte vamos dizer essa essa proposta de viabilizar esses outros usos da água vamos dizer inclusive hidroelétrica reversível sim mas outras coisas também outras coisas também vamos dizer navegação né o governo o governo tá fazendo a navegação começa não começa com um sistema muito grande não a navegação num primeiro momento pode carregar tudo que é entulho lixo vamos dizer materiais de construção desse rio enquanto o rio não tem grandes qualidades pra receber uma navegação mais digamos de transporte coletivo de passageiros mais comercial né mais comercial mas mesmo assim mesmo assim a tecnologia hoje tem condição de pegar um trecho do rio e vamos dizer naquele trecho do rio viabilizar uma navegação de passageiros sem problema vamos pensar em outras coisas vamos pensar em outros usos vamos pensar da comunidade da sociedade se aproximando mais dos rios de criando uma condição que é uma condição assim digamos um pouco mais amigável dessa relação da cidade com 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 as suas suas águas isso é civilidade é é passo adiante é é é qualidade da cidade é é cidadania é uma coisa vamos dizer que a gente não pode abrir mão vamos dizer eu não me conformo com esse rio do jeito que está ao lado da gente nesse nosso cotidiano o que me vem a pergunta que eu fiz anteriormente são duas perguntas que não saem da cabeça eu preciso fazer para o senhor professor sai caro fazer tudo isso em quanto tempo uma vez começando a fazer sem interrupções a gente teria esse rio de volta a gente teria essa represa de volta é viável o senhor está falando que é viável é viável inclusive que eles tenham eles tenham pluralidade de uso sai caro em quanto tempo isso seria viável eu acho que vamos dizer essa 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 esse dado eu devo dizer o seguinte vamos dizer que que esse processo ele é um processo contínuo de melhoria melhoria então nós estamos num país que é um país que falta recursos para várias outras coisas até mais mais urgentes do que essa então eu vou fazer esse 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 processo de disposição do rio Tietê por exemplo na na medida dos recursos que eu tenha disponíveis sem afetar os outros usos vamos dizer segurança saúde educação vamos dizer ou seja dá para fazer dá para equalizar o importante o importante vamos dizer dentre essas coisas todas é que eu me decida por melhorar os rios no lugar onde essa população de 20 22 milhões de habitantes está residindo essa decisão precisa ser tomada eu preciso dizer dê para a população que eu preciso da contribuição da população para que eu assegure na ponte dos remédios em um ano dois anos dez anos no horizonte que for possível uma qualidade de água uma qualidade de água isso se chama objetivo de qualidade de água né e aí eu vou chamar a população para o meu lado tem que ter a população eu vejo que só bate nessa tecla eu tenho que ter a população do meu lado a população não pode mais vamos dizer fingir que esse problema não é dela tá certo que esse rio esse rio não é dela ela tem que abraçar esse rio e a partir do momento em que existe a clareza do governo para dizer o seguinte nós vamos fazer isso e nós vamos fazer isso mas o que que acontece só dá para fazer isso com o auxílio com a contribuição com a parceria com a sociedade uau que aula que aula professor a gente ainda corre risco de ficar sem água eu acho que sim acha que sim acho que sim acho que sim vamos dizer tem uma coisa ainda desculpa parece que a população aprendeu um pouquinho com a seca que teve recentemente estudos mostraram da Sabesp a nossa fornecedora de águas que a população de São Paulo pisou no freio com o gasto excessivo de água então isso é assim dá certo se comunicar com a população tudo bem que foi numa época realmente de extrema crise todo mundo com medo a gente só dá valor quando falta e água eles chamam de ouro branco é o ouro e que vem em abundância até não vir mais a gente deu uma freada a população aprendeu entendeu pisou no freio mas a gente ainda tem aqui em São Paulo vamos dizer desconsiderando essa questão das perdas de água que são elevadas mas antes da crise tinha um número que era 73 metros cubos por segundo de água potabilizada entrando na cidade isso durante a crise desceu 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 foi para 53 ou seja 20 metros cubos por segundo a menos ou seja foi um engajamento muito grande da população e aí isso hoje voltou mas não voltou para os valores anteriores voltou para um nível intermediário que é 63 ou seja vamos dizer esses números são números importantes importantes agora o que acontece a pergunta sua se nós temos risco dessa coisa voltar a acontecer esse evento de falta de chuva principalmente na região do Cantareira e por todo o interior e por toda a região sudeste Brasília por exemplo hoje está tendo falta de água ou seja teve um evento climático aí foi um evento climático muito estranho e muito vamos dizer anteriormente não tinha sido observado pelo menos nos registros aí nossos aí tem uma variável que é um imponderável que é essa questão das mudanças climáticas vamos dizer que é uma coisa ainda que está sendo objeto de estudos mas o que que acontece existe evidência muito clara que nós estamos face a grandes mudanças climáticas num período grande de de oscilação em relação ao comportamento histórico da que a gente tinha ou seja as obras todas foram projetadas para um nível de segurança e de repente vamos dizer as condições naturais mudam e aquelas obras passam a não ser suficientes mais então o que que acontece essa questão é uma questão que coloca um grande ponto de interrogação e uma grande dúvida sobre o grau de segurança que eu preciso numa região desse tipo e eu não abriria a mão nesse momento agora de usar essas reservas de água que a cidade tem além desses sistemas que estão sendo implantados de usar as reservas de água que a cidade tem então eu colocaria como prioridade número um despoluir a Billings e usar a Billings de uma forma ampla de uma forma vamos dizer ou seja usar no limite da capacidade usar porque ela foi feita né porque agora a gente não pode usar ela totalmente porque a gente estragou na realidade na realidade vamos dizer eu estou mudando o uso dela vamos dizer ela foi implantada pela Light eu na realidade vou usá-la para abastecimento de água mas sem não é de energia mas sem vamos dizer desconsiderar a maravilha que o sistema implantava pela Light é uma maravilha de engenharia que ela nasceu né que ela nasceu que foi implantada e tudo mais então essa compatibilização é que é eu acho que o grande mérito dessa proposta o grande mérito dessa proposta é poder usar olhar para essa região e olhar para essa região vamos dizer vendo a história dela vendo a história da Light e propondo uma compatibilização uma convergência de interesses né e isso na realidade vamos dizer é essa coisa são essas oportunidades históricas que de vez em quando vamos dizer se nos apresentam vamos dizer essas oportunidades históricas vamos dizer são raras há que ter vamos dizer por parte das autoridades político-administrativa vamos dizer uma visão clara de que existe essa oportunidade existe essa carência tanto lá da energia elétrica de ponta para o sistema de ponta para atendimento daquelas demandas mais urgentes e não previstas como essa coisa da água que é essa coisa vamos dizer dessa riqueza que a gente tem que melhorar nessa região temos que ampliar os usos dessa água nessa região melhorar o ambiente da água nessa região chamar a população para o nosso lado para continuar vamos dizer valorizando a água vamos dizer no ato de fumar um cigarrinho jogar uma bituca de cigarro numa sarjeta eu tenho que chamar essa população para que isso não aconteça mais né porque isso vai para o fundo do rio vai voltar vai voltar de alguma forma vai cobrar o preço meio ambiente é uma coisa muito interessante meio ambiente é uma coisa muito interessante a hora que eu poluo a poluição na realidade é um empobrecimento da população eu tenho que raciocinar dessa forma um rio está lá tem aquela riqueza toda o rio poluído a sociedade toda ficou mais pobre né então eu tenho que resolver essa questão e esse rio é nosso isso a gente não pode achar que ah está passando ali não tem nada a ver comigo né só abre a torneira e o milagre acontece né professor eu agradeço imensamente a sua vinda ao nosso programa eu que agradeço eu que agradeço a oportunidade mais um convite por favor a casa é sua o programa é seu a hora que o senhor quiser vir falar um pouco mais ou muito mais sobre esse recurso natural que nós temos essa riqueza muito obrigado esteja à vontade muito obrigada mais uma vez muito obrigado pela oportunidade muito obrigada bom programa memórias do poder legislativo fica por aqui eu agradeço a sua audiência até o nosso próximo encontro tchau tchau